Qual que é o primeiro passo para você se livrar de crenças limitantes sobre dinheiro? Qual que é o primeiro passo para isso? Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador um trecho que está no meu guia Mente Próspera na Prática. Aqui eu cito várias maneiras, inclusive tem um passo a passo mesmo, passo a passo lógico a seguir para se livrar de crenças limitantes e criar uma mente próspera. Mas aqui eu vou explicar para você a primeira coisa. Muitas vezes é importante isso. O princípio, por onde eu começo. Então vem aqui comigo na tela do meu computador para eu te mostrar isso na prática. Então olha só, o primeiro passo, deixa eu só para te mostrar aqui que isso realmente está aqui na parte 3 do guia, as 5 melhores formas de criar uma mente próspera, está aqui a primeira delas. A primeira forma é o questionamento, através de questionamento. O que isso quer dizer? Então eu vou ler aqui para você, inclusive tem uma imagem aqui e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso aqui, beleza? Então olha só, o primeiro passo para eliminar uma crença limitante é questionar ela, ou seja, perceber por que ela não faz sentido. Toda mudança de paradigma começa assim. Por exemplo, algumas décadas atrás existia a crença de que a mulher foi feita para ficar em casa e não trabalhar fora. Como essa crença foi quebrada? O primeiro passo foi alguém chegar e dizer, peraí, isso não faz sentido. Sabe por que esse questionamento é importante? Aí veja só essa imagem abaixo. Então isso aqui é uma imagem de uma mesa, tem aqui o tampo da mesa, os pés da mesa. Então olha só. Nessa figura, a crença representa o tampo da mesa, e a razão dessa crença existir são os pés da mesa. Isso quer dizer que toda crença é sustentada por outros pensamentos. Toda crença é sustentada por outros pensamentos. Imagine que você queira derrubar o tampo dessa mesa. Qual seria a forma mais eficiente de fazer isso? Certamente não seria tentando quebrar os pés da mesa ou os arrancados à força, mas sim afrouxando os parafusos para depois retirar os pés. Esta etapa do questionamento equivale a afrouxar os parafusos. Falando de forma prática, você precisará encontrar razões de por que não faz sentido ter aquela crença limitante. Por exemplo, imagine que você tenha a crença de que não é possível ser rico e fiel a Deus ao mesmo tempo. O primeiro passo para eliminar essa crença é questioná-la. Por que não faz sentido eu pensar assim? Neste caso, algumas razões para isso seriam. A Bíblia cita vários homens que eram fiéis a Deus e ricos. Jó, Abraão, Davi, José de Arimaté, Boás. Isso só para citar alguns. Logo, essa crença não faz sentido. Então, esse é o primeiro passo. Questionar a crença. E aí eu falo aqui, na próxima sessão, a gente vai falar sobre isso na prática. Então, olha só. Questionamento. Esse é o primeiro passo. Acredito que aqui, pela ilustração especialmente, já deve ter ficado claro para você. Mas só para reforçar. O primeiro passo, qualquer mudança de pensamento, vem com o não faz sentido. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa. Como deixei explicado aqui. Todo pensamento, ele tem razão, como se fosse os pés dessa mesa. Então, ele tem argumentos que mantêm essa crença de pé. Então, é preciso você afrouxar esses argumentos, afrouxar os pés da mesa. Muitas vezes, eu já falei isso algumas vezes, né? Por que que não funciona? Por que que às vezes você não tem o resultado? Porque você quer ir direto. Você quer quebrar o pé da mesa. Sabe? Você quer confrontar logo. E não é... Esse não é o jeito mais simples, né? Uma mudança de mentalidade envolve uma mudança nas emoções. Quando a gente fala em crença, aquilo que você acredita, na maioria das vezes tem uma emoção muito forte ali. E quando você quer ir direto contra aquilo, muitas das vezes não é eficiente, tá? Então, o questionamento certamente é o primeiro passo para isso, tá? Nesse guia, eu mostro não só cinco passos, mas sim o passo a passo. Primeiro eu mostro quais são os cinco principais passos. Depois, o passo a passo para você se livrar de crenças negativas e criar uma mente próxima para que nunca mais falte dinheiro para você. Só para você ter uma ideia, vou voltar aqui e te mostrar quais são realmente os tópicos, né? Aqui do guia. Aqui, ó. Como ele está dividido. Então, basicamente, são quatro partes. Na parte 1, você vai entender como funciona a sua mente e a relação dela com o dinheiro. Você vai compreender detalhes, o que é a mente consciente, subconsciente, de onde vem sua programação mental e como ela é formada. Vai entender também seu fador crítico e como ele influencia sua reprogramação mental. Na parte 2, você vai entender que tipos de bloqueios impedem a prosperidade. Na parte 3, você vai entender quais são as cinco melhores maneiras. E isso que eu mencionei aqui para você agora está aqui na parte 3. As cinco melhores maneiras de se livrar dos bloqueios. E a parte 4 é 100% prática. É onde a gente realmente entra assim, olha, faz isso, isso, isso. É exatamente um passo a passo. Qual que é a diferença de um material como esse para o que eu converso aqui com você? É exatamente esse passo a passo, esse passo a passo lógico. Aqui no YouTube são mais de 500 vídeos. A gente fez a conta esses dias que são 517 vídeos. Mas essa informação como aqui, por exemplo, não é possível passar esse passo a passo em um vídeo. Seria algumas horas de vídeo. Então, se você já acompanha aqui, gosta aqui dos conteúdos, te convido a conhecer o Mente Próximo na Tática. Se você estiver assistindo esse vídeo no dia que ele foi postado, ou pelo menos no dia depois, você tem aí um incentivo para fazer a aquisição desse guia. Normalmente ele é vendido por R$67 e até domingo, esse vídeo está sendo gravado e postado no sábado, você vai poder adquirir por apenas R$27. Só para voltar aqui para te mostrar de novo, inclusive tem um link aqui abaixo, tem um link aqui abaixo, você clicando nesse link vai cair aqui nessa tela, você vê no momento que eu estou gravando esse vídeo que falta um dia e nove horas para essa condição terminar. Aqui tem toda a explicação de como que funciona o guia e tudo mais. E aqui você clica nesse botão para fazer a sua aquisição, beleza? Se fizer sentido, adquira e se você estiver assistindo, especialmente no dia que está sendo postado, tenha um excelente incentivo aí. Inclusive, você tem também, além do guia, o estudo completo do livro A Ciência de Ficar Rico. Junto vai como bônus aí você adquirindo o guia, beleza? Agora, independente disso ou não, pegue aqui o conceito que eu passei para você. Primeiro passo, questionamento. Por que não faz sentido eu pensar assim? Esse é o começo de qualquer grande mudança, qualquer grande mudança na história da humanidade começou com um questionamento. Então, mudança de crenças limitantes começa com questionamento. Se fez sentido, deixe um comentário aqui abaixo, gosto muito de saber o que você está pensando. E se fez sentido, dá um like também aqui no vídeo. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.